Há pouco mais de duas semanas do Carnaval de Rua de Caxias do Sul, a Plácido de Castro já está bem adiantada na questão estrutural. As arquibancadas estão montadas em um número muito maior que o ano passado. Tudo isso por causa do desfile da Festa da Uva que acontece dias depois no mesmo local. Além disso, outras melhorias serão feitas. Então desde a questão de atendimento com sanitários, iluminação melhorada, uma quantidade bem maior de arquibancadas para acomodar as pessoas. Isso também é importante. O Carnaval é um evento que dura 4, 5 horas e as pessoas vêm para permanecer esse período. Então é bom que tenha uma acomodação. Em 2015, cerca de 40 mil pessoas assistiram os desfiles das escolas de samba. Este ano, a organização do evento espera ampliar esse público para pelo menos 45 mil. 500 mil reais serão investidos pela Secretaria Municipal de Cultura no Carnaval de Rua de Caxias do Sul. Esse valor será utilizado na estrutura, segurança e premiação. O Carnaval acontece nos próximos dias 5 e 6 de fevereiro. Na sexta-feira, os ingressos para ocupar as arquibancadas custam 5 reais. E no sábado, 10 reais. Esses ingressos podem ser adquiridos na Casa da Cultura, serem retirados lá. É uma pulseirinha que a pessoa coloca, essa pulseirinha vem tranquila, não precisa estar apresentando ingresso, ingresso aqui, sim, identificado com a pulseirinha. E acreditamos aí que o Carnaval, mais uma vez, vai ser uma surpresa agradável em Caxias. Porque o Carnaval é essa fonte inesgotável, né? Fonte de água boa, eu digo, que está sempre proporcionando, motivando as pessoas que vêm para a rua com a sua manifestação artística, com a sua manifestação cultural. O público que preferir ficar em pé, haverá dois espaços. Próximo à rua 13 de maio, um espaço para as pessoas que quiserem ficar de pé. E próximo do Senai, que é um local também, um ponto de referência aqui da avenida, nós temos um local que as pessoas podem, dois locais então, que as pessoas podem ficar de pé, tranquilo, bem acomodados também. A festa popular reúne nove escolas este ano. Três desfilam pelo grupo de acesso na sexta e as outras seis no grupo especial no sábado.